Sidney Miller foi um compositor brasileiro, nascido no Rio de Janeiro em 1945, onde faleceu em 16 de julho de 1980, morreu jovem com apenas 35 anos. Era um excelente compositor, participou de alguns projetos importantes, teve parceiros de nome na música popular brasileira, participou com o Theo de Barros, Caetano Veloso e Gilberto Gil, na trilha sonora da peça Arena Conta Tiradentes, de Boal e Guarnieri. Chegou a gravar, interpretar com a Nara Leão, gravar não, interpretar com Nara Leão no Festival de Música Popular Brasileira da TV Record. Pois é, ele foi uma pessoa, teve uma participação relevante na música brasileira. Pena que morreu jovem e acabou ficando relativamente desconhecido. Se afastou ainda em vida do circuito comercial. Mas, essas coisas infelizmente acontecem. De Sidney Miller, Pois é, pra quê? É uma canção triste, mas muito bela. E foi gravada pelo MPB4. E acho que vocês que acompanham o nosso canal, irão gostar dessa bela música de Sidney Miller, interpretada pelo MPB4. Pois é, pra quê? O automóvel corre, a lembrança morre, o suor escorre e molha a calçada. A verdade na rua, a verdade no povo, a mulher toda nua, mas nada de novo. A revolta latente que ninguém vê, e nem sabe se sente. Pois é, pra quê? O imposto, a conta, o bazar barato, o relógio, aponta o momento exato. Da morte incerta, a gravata enforca. O sapato aperta, o país exporta, e na minha porta, ninguém quer ver, uma sombra morta. Pois é, pra quê? Que rapaz é esse? Que estranho canto. Seu rosto é santo, seu canto é tudo. Saiu do nada, da dor fingida, desceu a estrada, subiu na vida. A menina aflita, ele não quer ver. A guitarra recita. Pois é, pra quê? A fome, a doença, o esporte, a gincana. A praia compensa, o trabalho, a semana. O chope, o cinema, o amor que atenua. O tiro no peito, o sangue na rua. A fome, a doença, não sei mais por quê. Que noite, que lua, meu bem. Pra quê? O patrão sustenta, o café, o almoço. O jornal comenta, o rapaz tão moço. O calor aumenta, a família cresce. O cientista inventa uma flor que parece. A razão mais segura pra ninguém saber de outra flor que tortura. No fim do mundo, tem um tesouro. Quem for o primeiro, carrega o ouro. A vida passa no meu cigarro. Quem tem mais pressa, que arranja um carro pra andar ligeiro, sem ter por quê. Sem ter pra onde. Pois é, pra quê? Pois é, pra quê? Pois é. Grande, nem Sidney Miller, pena que não seja tão lembrado quanto merece. E se você gostou desse episódio, gostou do nosso canal, inscreva-se, comente, curta, compartilhe. Vamos espalhar poesia pelo mundo.